Nunca precisei do apoio familiar para chegar a ser quem eu sou. Humildade não é bem o forte de Miguel Ângelo. Eu tenho tudo, não me falta nada! Mas o maior pesadelo de quem é muito rico... Congelaram todas as suas contas no país. É ficar muito pobre. Olha o gás! E ter que se mudar para onde nunca imaginaram. Esta propriedade pertence à minha família. Agora, dois mundos diferentes vão dividir o mesmo teto. Acho que algum dia, tipo, tudo vai ser normal outra vez. Ai, Santa Madonna, queira que sim. O que mais podia acontecer? Que pobres tão ricos! Estreia em julho, nas novelas da tarde do SBT.